Então, por exemplo, quando o Flamengo perdeu para o Palmeiras, né? O do Davidson. Aham, é. Perfeito. Já tinha tudo pronto lá, tá ligado? Não teve que pensar em coisa. O vagabundo já estava com tudo pronto há um mês. Então, explodiu tudo. Pô, o cara está me zoando, mas ele não sabe. Eu só perguntei, cara. Eu tenho uma memória curta ruim. Mas assim, mas assim. Eu tive que autorizar uma postagem no Instagram oficial do meu programa parabenizando os caras do Palmeiras. Uma foto bonitona, com a porra de uma taça da Libertadores. E eu tive que olhar para aquela porra e falar, posta. Eu abri meu Instagram aqui. Agora é só chupa Flamengo, cara. Eu nem olho, porque eu já sei o que é. Então, isso daí está... Você é insuportável com o Flamengo mesmo. Caralho, eu cheguei. Você merece tudo isso. Eu total mereço essa porra toda mesmo. Cara, e eu nem sou assim. E me encho o saco do mesmo jeito. Eu óbvio, só porque saco sou flamenguista. Aí eu fiquei... Não, aí também. Pode só. Aí eu fiquei desde o... Acabou o jogo. Até, assim, eu só vejo os bagulhos apitando. Eu nem olho, porque eu já sei o que é. Tipo assim, eu só ia poder gravar o vídeo falando do jogo na segunda-feira. Eu tive que acordar, porque... A gente ficou preso no Uruguai. Foi mó merda para voltar, não sei o que. Cheguei destruído. Não vou fazer essa merda no domingo. Puto ainda pra caralho. Então, aí, segunda-feira, acordei de manhã. Vou gravar essa merda. Aí eu vou lá, gravei e falei. Aí é isso. A gente tem que falar. Não, vou ler o comentário, né? Porra, é pelo amor de Deus. Se é vagabundo, você escuta blá, 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 vá lá e comenta. Exato. E essa porra desse vídeo ainda foi para o alto do YouTube, para me ajudar ainda. Mais gente vim me perturbar. Olha, que coisa maravilhosa, né? Que coisa linda de se ouvir, cara. É, mas acontece. A gente... Tipo assim, nenhum resquício de pena eu senti agora. Tipo assim, no preso no Uruguai. Eu falei, pô, será pena? Mas não. Entendeu? Não. Então, acho que foi só preso no Uruguai. A gente estava preso no Uruguai. A gente foi no aeroporto e ficou... Mas qual foi, deu merda no avião? Ah, muitos voos na frente. Ah, mas não. Cara, Montevidéu é muito menor do que São Paulo. O rapaziada lá foi. Não, é. O aeroporto não tem nenhuma condição de receber a quantidade de voo que recebeu, sabe? É. Caralho. Era um guichê para cada voo particular. É. O que é isso? E aí a gente deitado lá, né? Tentando dormir. E uma reprise do Sport Center. Reprise eterna. Falando do jogo, tá ligado? Então não foi, não foi tipo... Ficamos preso no aeroporto. Ficamos preso no aeroporto com aquela porra em reprise lá direto. E a gente ouvindo que o Palmeiras ganhou com o Golden Davidson. E a gente ainda levou o palmeirense para lá. E estava com a gente o tempo todo. Tinha um palmeirense lá. Que fez questão de comprar um moletom de campeão da Libertadores. E aí ele viajando no avião com a gente, frente a frente assim. E ele com o moletom, campeão da Libertadores. Coisa linda, cara. Porque tu merece cada coisa disso, cara. Porque em 2019 tu deve ter sido insuportável, né? Não, eu sou insuportável desde... Cara, eu era insuportável quando a gente estava lutando para não cair com o Jó Santana. É, eu sou tipo você, mano. É, então. Tipo assim, sem razão nenhuma. Chato pra caralho. Meu time na segunda divisão. É, Dave, eu sou filho da puta. Insuportável, insuportável. Não, mas é que assim, que o povo odeia tanto o Flamengo, que assim, a gente ficou muito usando o tanto de abaixamento. E aí quando a gente salvava, que era sempre... Era não. É sempre. Aí era loucura, né, cara? Aí é ruim de aturar, né? Não, mas eu sou... Tipo assim, cara, eu não sou só com o Flamengo, não. Eu sou uma pessoa chata. Sou uma pessoa chata. Com futebol, quando eu tenho um mínimo de razão... Quando o Flamengo perdeu na... Nossa senhora, que coisa linda que foi esse dia. Pro São Lourenço, na fase da Libertadores lá. E o Botafogo passou. E ainda ficou, tipo assim... Flamengo foi com o Jair Ventura. Cara, moleque, foi coisa linda. Ficou uns dois meses o Botafogo porrando o geral da Libertadores, Flamengo eliminado na primeira fase. E ali é aquela coisa de sempre, a mídia. Não, o Flamengo vai ganhar. O Flamengo vai se prospeca. Cara, eu fui bloqueado por 10 amigos de coração, meu. Porque era todo dia assim, bom dia! Menos pro Flamengo que não tá na Libertadores! Insuportável. Aí depois o Flamengo ganhou do Botafogo na sem final do Copa do Brasil. E aí, como é que foi o fato? É porque vagabundo não tem a coragem de ser tão chato quanto... O pessoal não tem a persistência necessária. Então vagabundo é chato dois dias ali e acabou. Eu tô só começando, né? Tipo assim, eu vou falar de Davidson ainda antes de dois meses aí pra frente. Vai ser a coisa linda, cara. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Vai usar bastante essa camisa aí, né? Porra! E não, e vagabundo quer me atingir de alguma forma. Ele fala... O Casimiro é melhor que você. Porra! Aí eu respondo... O Davidson também. É muito bom, porra! Vagabundo fica puto! Não tem como, vagabundo fica bloqueado. Você é um lixo, seu merda. Você não é engraçado. O Davidson é. É! Mas é, porra! É essa porra mesmo. Coisa linda. Tu falou que perdeu seguidor pra caralho esse vídeo. Perdi mil seguidores no dia. Perdi mil seguidores. Não sei qual time que eram os times deles. Mas parecia que eu tinha xingado o Bolsonaro, tá ligado? Bolsonaro é um lixo fascista. Menos mil. Davidson. Menos mil. Mas vale a pena. Vale a pena, igual. Vai. Vai.